Quer mais, eu dou Quer mais, eu dou Quer mais, eu dou Mágico e motivos pra fazer amor Quer mais, eu dou 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 Mágico e motivos pra fazer amor Quer mais, eu dou 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 Quer mais Pode deixar Por favor, por favor Já me fiz Olha, eu dou Mais, eu dou Eu dou muito Quer mais, eu dou O amor Se eu dou muito Quer mais, eu dou Quer mais, eu dou Vou que vou Seu calor O juiz Eu dou, eu dou Quer mais, eu dou Ah, pra quem O céu Sou a doença, você é minha cura Arrasando meu viver, de quem tanto procura Amor, eterno amor, eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar, vem cavangar a sorte É esse devaneio que eu sempre quis pra nós É esse devaneio que eu sempre quis pra nós É esse devaneio que eu sempre quis pra nós Vambora! Pra se dizer que a emoção vem depois da razão Faz o coração por meio de paixão Renunciar alguém só traz a dor Só matar a solidão Sinta a cama mais veloz O sorriso alcoagar E a mente tornar a bizcoa de criar Amar, amando amor assim Quero ouvir, quero ouvir, poder dizer! Fazer o seu amor Fazer o seu amor O que é isso com você? Assim eu fico apaixonado Fazer o seu amor Fazer o seu amor A procura de outro Fazer o seu amor É esperar, é esperar E sentir-se como outro jeito Será uma pior realidade Esse vem da Europa E se amar assim E se amar assim Será utopia ou a realidade Querer estar com alguém E se amar assim E se amar assim Acerte, hein? Coisa linda! Rapaz! Palma da mão! Será que tem palma da mão aí, meu compadre? Tchá, 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 tchá Eu te avisei pra gente não brigar Tchá, tchá! Que nada a dança iria machucar Tchá, tchá! Eu avisei que a gente estava mal Tchá, tchá! Doce paixão que se tornou sensal Tchá, tchá! Eu te falei que iria sufocar Mas Deus no cor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu E chora! Chora, lá, Gabu! Chora! 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 Eu te avisei que a vida é um jantinho E quando a foto acesa a emoção Eu te avisei que a boca havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Te falei que estava sensal Ficou sem graça, ficou mal em mim Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu E chora! 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 Joga baixinho pro conceito cantar! Chora por que a dor Chora toda a dor Chora e pede ajuda lá do céu Que a Margot vê Cora! Desenvol, Desenvol! Senhoras e senhores, vamo pra Bahia! Chora! 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 Vambora, vambora, vambora Lamento em te dizer E vê se aprende a viver Lamento em te dizer E vê se aprende a viver Chora, chora Chora, chora Ah, rapaz, já que tava no coração Vamos continuar com o negocinho que a gente gosta, né? Então vambora Então eu não estou Preparado para te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, a gente faz o quê? Se o sonho acabar Se o sonho acabar, se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Morro no conceito, canta aí, canta aí! Se não se exibir Por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Luzando eu lhe peço Respeite o insano Sabrado e profano A cabeça, rapaziada Vambora, 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 vambora Não, eu não estou Preparado para te encontrar, amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, se o sonho acabar, se o sonho acabar Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não se exibir por castigo Pois corro o perigo Os nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Luzando eu lhe peço Por favor Respeite o insano Sacrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Por a vez que eu Venha sonhar com você Linda, eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez Como gostoso que a gente faz Quero bastante pra mim se envolver com você Cada vez mais Desde que eu venho sonhar com você Linda, eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez Como gostoso que a gente faz Como gostoso que a gente faz Vambora, 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 vambora Só não me faz esquecer teu perfume Nem teu beijo é marcante demais É a forte paixão que nos une É o desejo que me satisfaz Fecha os olhos e veja o teu rosto Vai nascer do seu corpo no meu Assim como a unha carne Somos você e eu Linda, eu acordo suado de tanto prazer Pintagem perfeita Linda, eu acordo suado de tanto prazer Como encontro Como encontro Como encontro Minha casa Pintagem perfeita Perfeita e solta Assim o seu beijo Lembre a dor E fez estrago com esse seu amor E fez estrago com esse seu amor Pois atenda aquele pedido, Magnório Daqui a pouquinho Vambora Eu jamais imaginei Viver um grande amor Depois que te encontrei Tudo se transformou Você me fez sorrir Você me fez sorrir Fez toda a dor subir A paz que me encontrou Eu não pude controlar Tamanha emoção A força desse olhar Abriu meu coração Foi como despertar Foi como renascer Foi como estar no ar Eu já vejo seus olhos Eu já vejo seus olhos a me olhar Eu não consigo esperar Eu pôr no seu corpo a me ensinar É como sonhar É bom se apaixonar De novo se entregar Hoje eu aprendi o que é amar Nosso amor será Nosso amor será Música no ar Como as nuvens que andam sem parar Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Nosso amor Música no ar Como as nuvens que andam sem parar Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Música no ar Lá, lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, uê, lá Lá, lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá Bateu Uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de flor E fez da vida um paraíso Fiquei Na esperança de te encontrar Virou a lembrança do seu olhar E a doçura do teu Sorriso Eu sei Que fui culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim Canta aí Bonito Ainda sinto que sou A minha felicidade Volta, coração Quero de volta pra mim O sabor do seu beijo Ainda sinto que sou O desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu Subiu Lá, lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá Lá, uê, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, uê, lá, iá, lá, iá É Acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É Tanta coisa muda nessa hora Tô mais valente dos homens E chora É ou não é? Vambora! É Acaba a valentia do homem Alô, aí, eu tô meu irmão Tanta coisa muda nessa hora Tô mais valente dos homens E chora Baixinha, baixinha E diz Que faz, acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Mauro, gravações Quando ela diz que vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança Vambora, 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 vambora! Quem quiser uma testada pra não trabalhar amanhã Fala comigo, hein! Continua! Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Esse jeito nem sequer sabe É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito Vambora, vambora, vambora! Ninguém sabe a mágoa que trago Esse é o terraço do Magnóli Com amor do conceito, pô! É que meu samba me ajuda Do jeito Eu trouxe a mágoa que trago Eu trouxe a mágoa que trago Todo mundo Vambora, vambora, vambora! Do jeito que ela queria passar É, 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 é O jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Ah, coisa linda Só depois E tudo que eu fico Entendi Que não era amor E tudo que Num só momento Entendeu mesmo? Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar Do que estava tão perto Eu feito um tolo Ordo conceito, canta, 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 canta Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amor é de chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos e um sorriso Vamos juntos, meu irmão Obrigado, tá? Só depois Que tudo perdurou Entendi Que não era amor E tudo que tivemos Num só momento Deixou de existir Deixou de existir Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Sozinho Podia enxergar Do que estava tão perto Eu feito um tolo Eu feito um tolo Vou confiar, hein? Vou confiar Vou confiar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos e um sorriso Eu posso ter um tolo É maior, é maior, é maior, é maior Aquela noite estava mal Proclama emocional Não ia nem sair Queria esquecer Depois do que sofrer Vou te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Mas logo que a gente se viu Rolou uma emoção De que todo mundo tem Meninas, cantem, cantem! Está vindo por aí Quando o pé não se esperar Vem sambando devagar Canta aí, canta aí, canta aí! Estava te esperando, amor O vereador do povo passou por aqui, hein? Nada Que graça Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando, amor Muito prazer em ter tudo que passou Eu fico da felicidade Te amar de verdade O passado não vale mais É verdade Manda um abraço aí, Batuba, São Paulo Quero te amar e dizer Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir! Oh, ilaiá, ilaiá Ilalá, ilaiá Ilaiá, ilaiá Vamos na mão! Vamos na mão! Oh, ilaiá, ilaiá Ilalá, ilaiá Ilaiá, ilaiá Mas o que aconteceu com aquele sentimento Corre! Adeia aquele brilho do seu olhar E não pense que o tempo acabe a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer! Eu só sei dizer! Vem, 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 Então vem Vamos embora, vamos embora Vamos embora Minha vida não é só a estrada Ela não é só o ponto de papo Prima na palma da mão Oh Ilaya, Ilaya Ilá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Ilá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Essa todo mundo sabe cantar Oh, insensato Bonito Fui desprezado, fui desprezado Foi meio sem querer, foi meio sem querer Vou deixar o refrão pra vocês Destino Bonito É isso, compadre Destino, destino O que fazes assim É a pena de mim Será que a galera vem? Deixe de lado E agindo assim Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Quem te ame Tem que lutar Pois a linda Pois a linda O meu conselho O meu conselho É pra te ver O meu conselho É pra te ver É maior, é maior, é maior, é maior Mas se a vida te der É maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior O meu conselho Quando você passa eu só vejo você Quando eu pego no seu rosto sou eu Seu preocupante Se as subidas não te cansam sou eu Que te carrego sem você perceber Eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro Canta aí A felicidade Eu sei A luz do amor Mas a vida te dê Que você seja feliz Eternamente Mas a vida te dê Mas a vida te dê Que você seja feliz Seja feliz Coisa linda Pô, bom pra vocês, pô, tá maluco O violão, vamos relembrar Tic, 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 tic Até aparece Cadê, 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 cadê Até parece que não soube Você reclama do meu apoge Você reclama do meu apoge E o quê? Tudo o céu vai desampar Ah, desampou Me iludiu Você reclama Eu acho que todo mundo já passou por isso Você acha também? Com certeza Desamor Fala de amor É você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje vivo a chorar Meu universo desamou E quem viver assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei Teu sonho eu quis acordar Mas tenho que pisar no chão Resuscitar minha emoção Daqui a pouco eu vou fazer um sorteio maneiro aqui do copo Do passeio Se entregar O amor pede o coração Meninas, cantem, vem! Eu te amei Eu busquei, eu busquei Eu busquei, eu busquei Eu te desespero, eu te desespero Eu te desespero, eu te desespero Eu te desespero, eu te desespero Chegou o fim, não tem saída Já vem Eu te desespero, eu te desespero Eu te desespero, eu te desespero Eu te desespero Maravilha Tudo lá depois Seu gosto, não tem saudade O teu pagode, faz Bonito Me cansei de ficar mudo Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está Como está você Estou cansado de chorar Está difícil Impossível não lembrar Você Que você come chá Com o fim do nosso amor Eu também vou por aí Que me faça Por favor É a saudade que me diz Eu te amei demais Entre os meus braços Meu amor Meu atalanto Meu atalanto Meu atalanto Meu atalanto E não sei nada Até o fim É a saudade Para o fim do nosso help É a saudade Não sei o que Deus Não sei o que Deus O que Deus Полha! Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Lá, laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Quem me diz que a paz tem pode não? Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu, doeu demais E pra quem a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa doer, deixa passar Onde pra frente, mas deixa eu voltar Onde pra trás, como os filhos de grande Onde que o mundo não vai te quebrar Mas que o pequeno de essência é tão grande Mas deixa eu entrar, pra você me prender Me deixa agora eu te querer Pra viver fantasia A quarta-feira nunca mais tem que chegar Mas deixa o amor no carnaval Pra viver a folia, porque Lalaia, laia, 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 laia Que saudade que eu sinto de nós Quando eu tento dormir não consigo Quando eu deito eu escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando eu olho do lado da cama, amor Não vejo nada Ai Vamos dois, solidão sem você, ei Tá no peito e no meu coração Com vazio no peito 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 Revivei na vontade Que te deu novamente Revivei na cidade Revivei Revivei na cidade Revivei Revivei na cidade Revivei na cidade Essa música, um dos compositores é meu irmãozão chamado Alex Primo Só vale na palma da mão Como toda bolha de Pelé, a flauta de alto ao miroé, violão Badem-Peboa Todo cavaquinho é de azevedo, a voz é Roberto Ribeiro e Almeida Lalaia, lalaia, lalaia Doni, Vani, Lara Doni, Vani, Lara O Vajara Do Belém da Fiora Vai vadiar, junto com a Clementina Fiora agora As figuras que ensina É Paulinho da Viola Genial, mestre cartola Marquinho José Ferreira Tandeta Marineira Essa é a nossa escola